Estamos saindo aqui da ponte Rio Niterói, uma travessia bem grande. Atravessamos de Niterói para o Rio de Janeiro. Qual sentido você pegou? Eu peguei centro, mas ainda pode ir Copacabana e... Ou, se não, tudo Rebouças, que faz Lagoa, né? Vamos lá. Aqui, aqui, mostrou. Chegando aqui no Rio de Janeiro, estamos indo em Niterói, chegando no Rio. É sempre uma chegada empolgante, a chegada aqui no Rio de Janeiro, né? É verdade. Olha como chega gente no Rio de Janeiro sem parar. Tudo quanto é parte do Brasil. Muita gente chegando para ver a cidade maravilhosa. Cheio de sonhos, cheio de compromissos, né? Todo mundo, cada um com sua necessidade. Olha aí, o Rio de Janeiro, que continua, sempre continua lindo. Copacabana ou Lagoa? Olha o Rio de Janeiro. Aqui passa no túnel novamente. A senhora vai escolher ali uma entrada para o Rio. Passar no túnel Rebouças. Escolheu Rebouças. Ah, acho que não. Não? Não, errei aqui. Aqui estou voltando para a rodoviária, eu acho. Olha o Rio, gente. Ah, sabe onde a gente saiu? Na zona portuária. Nós vamos passar em frente àquela roda gigante. Vamos indo. Ah, ela lá no finalzinho. Rio de Janeiro, entramos aqui no Rio de Janeiro. Aqui é a linha do VLT. Aí, ó. O BRT. Acho que é VLT. Vamos lá, rodando aqui no Rio de Janeiro. Olha ali. Estamos por trás também de alguma obra das antigas, bem antiga ali. E aí é a modernidade. Uma roda gigante enorme. Ele está passando, vai passar aqui agora, olha. VLT. Olha aí o trem urbano. Passando aí para a gente. Olha que linda. Ela é imensa. É. Nós quase andamos nela, mas perdemos a coragem. Gente, imagina a altura que é isso. E ela vai bem devagarzinha, tá? Ela agora está parada ou está se movendo? Ela está parada. Está pegando pessoas, né? Tem que ter que afastar a imagem. Ou será que ela está se movendo? Nem sei, pode ser sincero. Não, parece que está parada assim. Vamos lá. Rodando. O Rio de Janeiro é cheio de surpresas. Aqui é o Aquarrio. Áreas mais antigas do rio. A parte central do rio aqui é mais antiga, né? E é preservada. Moinho, Fluminense. Olha que coisa mais linda isso aqui. É. Lindo, né? Muito preservada. Tudo preservado. É, é o mesmo. Muito bacana. Tem muita preservação histórica aqui no rio. Ali é outro, ó. Olha que prédio interessante também, né? Aham. Aqui parece um túnel, mas não é não. É só uma pintura. Ah, sim. Ah, sim. Estamos conhecendo muitos pontos interessantes do rio. Aqui, pessoal, essa parte aqui, vocês não estão vendo muito movimento, porque hoje é um sábado à tarde. E o centro do rio, nesse sábado à tarde, assim, é menos movimentado, de fato. Domingo também. É. Vai vendo. Vai conhecendo a gente. O Rio de Janeiro. Área central. Estamos rodando aqui na área central do Rio de Janeiro. Vendo todas essas casas aí no estilo antigo. Muito bacana. Olha como é legal aqui. Parece que a gente está andando numa cidade mineira, né? Parece. Cidade preservada. Olha lá de cá também. Aqui o sinal está fechado. Nós vamos... Olha que bonito, gente. Nós nunca tínhamos passado aqui, né? É. Esse casarinho aqui. Deve ser tudo tombado. Olha só como é que está tudo no mesmo padrão. Sim. Lindo. Muito bonito mesmo. Aqui no centro, durante a semana, tem muito movimento, né? Porque é área central, tem muitas pessoas trabalhando aí. Mas no sábado à tarde, fecha tudo. Então, você pode ter mais tranquilidade para mostrar. Aqui nós vamos chegar na Praça Tiradentes, eu acredito. Vamos ver. Uhum. Aqui é essa área, a Rua da Alfândega, né? Essa daqui, ó. Essas ruas aí. Isso aqui, durante a semana, é fervilha de gente. Até difícil para você, né? Ultrapassar aqui. É. É a igreja antiga, olha. Uhum. Todas essas ruas aqui ficam lotadas, né? Exato. Pode estar rodando aqui, tranquilo, porque é sábado à tarde. Aqui nós estamos no fundo do Teatro João Caetano, olha como é que é o Teatro João Caetano. E à frente, a Praça Tiradentes. Tudo área antiga do Rio, é o centro do Rio. Sim. E a gente está mostrando aqui para vocês com toda tranquilidade aqui, por ser um sábado de tarde. Olha que bom rodar aqui nesse... Ah, e a Praça Tiradentes, que linda. Olha aí. Vai dar para você filmar ela bem. Sim. Toda aquela história de Tiradentes, que as pessoas já conhecem, né? Põe nessa praça aí. E aqui é toda uma área central do Rio de Janeiro. Vai vendo aí, gente. Vai conhecendo. Aqui agora nós vamos passar na Rua da Carioca. A querida Rua da Carioca. Olha aí, olha aí. Nós vamos virar para cá, porque nós vamos para Copacabana, mas aqui segue a Rua da Carioca. Exatamente. 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 Obrigado.